Abertura O cálice comigo Que dá a patina ao pão Se o povo vai converter-se Na carne de Jesus E o ser a sangue Que derramou na cruz O filho e o ser a sangue Que derramou na cruz Senhor, vos damos tudo Vosso pesar e franço Nossa alegria e flores Trabalhos e repouso Nossa alegria e flores Trabalhos e repouso Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto